Desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. E começa a partida. A bola já está em jogo. Davidson. Mandou a bola ali pela esquerda. Meteu um bico nela lá para frente. Nenê vai mandar a bola. É agora cara a cara com o goleiro. Chegou para a certa. Ele continua com a bola apesar da marcação. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Gustavo Scarpa. Foi um bom chute. Passou bem rápido. Abriu o jogo lá na direita. Batalha. Vem o passe. Vem a batida. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o... Lá vem o tiro. Vai fazer o gol. Gol. Atlete do primeiro. Abriu o vagar. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Tem momento em que não há demérito da equipe que leva um gol. Merda muito óbvio que ele consegue achar uma brecha, achar um buraco. Ele fez muito bem. E o time sai na frente. Um a zero. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Partiu pela direita. E agora pode sair um gol de placa. Forte providencial do passe. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. Está faltando cobertura. A zaga está bombeando. O cara faz o que bem entende com a defesa adversária. Bola enfiada pelo meio da defesa. Precisa mandar um chute. Gol. Bola na rede. Opa. Que beleza. Um gol atrás do outro. Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Nem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Aqui está o árbitro. Fica o primeiro tempo. Impressionante, Newton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. A vantagem é de quem tem dois a zero no primeiro tempo. E começaram os 45 minutos finais. Scarpa. Olha a batida. Davidson. Opa. Que beleza. Quase saiu em meio do placa. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogagem inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pela defesa. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou. Segue o jogo. Está indo para o gol. Defesa fantástica. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. A posição é boa. Passou por todo mundo. Está indo para o Chico. Goleço. Gol. Um lindo gol. Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Everson. Defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola foi reboteada para ele. Tinha como errar. Só podia fazer o gol. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora é a tal da... A batida! Recebe Nenê! Jadson. Tentou o passe. Cortou com a pontinha da chuteira. Batalha. Batalha. Hook. Agora é a vez de Davidson. Driblou. Boa jogada. Vai tentar. Gustavo Scarpa. Olha o perigo. Faltou. Faltou um pouquinho mais de precisão. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Everson. Fez o lançamento para frente. Scarpa tentou a metida de bola. Lá vem o tiro. O jogo também. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas mesmo assim garantiram a diferença de um gol. Após esta batida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória. Mas os dias foram sensacionais. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí E aí E aí E aí